Ela que vai sacar, já tá autorizada, tá rolando, tá rolando, começa a Superliga com já uma bomba pra fazer a recepção da equipe do Valinhos, pro sacrifício hoje, hein. Se aqui, flutuante, levantamento pra chegar na Garay, mandou, uma bomba de mão direita, outro levantamento, Falsett na deixadinha, recepção, Mariana, Laís, levantou, a bola batida, Boa recepção do Praia, vai brigando, nada feito, hein, nada feito, acaba cedendo o ponto pro Valinhos, ó, vamos ver aí de novo na recepção. Já sai aqui, já feito, na tentativa do bloqueio, explodiu em cima da Valeusca, ponto do Praia Clube. Ótimo bloqueio, a bola tava marcadíssima, ó a Pri ali na ajuda, lindo, lindo bloqueio. Subiram as duas, assistindo a transmissão com a gente, pode participar pela hashtag canalvôleibrasil, participe, mande sua mensagem, seu comentário, pra quem que vai a sua torcida. Valeusca, recepção, defesa por parte do Valinhos, outro toque pelo lado direito, a deixadinha, pra fora, na tentativa da recepção da Fernanda, Líbero do Valinhos, ela acabou passando diretamente pro outro lado da rede, tá assistindo, ele e toda a diretoria do Praia Clube, do Praia Clube, assistindo o jogo em Uberlândia. Bacana, todo o pessoal então do Praia Clube, de olho na transmissão, aqui com a gente no canal Vôleibrasil, e quando tem ponto do Praia Clube, hein? Pra tentar chegar, tirar vantagem, ó, levantamento de manchete, a bola explodiu em cima do bloqueio, o Fernanda Garay. Paulo Coco, treinador experientíssimo. Ele não foi desfeita a inversão, né? A Claudinha chegou na rede e continua em quadra. Brylin Martinez, mandou em cima da Baço, ela vem pra deixadinha, Garay, salvou, levantamento de manchete, a bola, Martínez, outra defesa, grande rali, levantamento, deixadinha, outra vez, dá aquela largada da equipe do Valinhos, Brylin Martinez chegou, e mandou uma bomba a ponto do Praia Clube, passou, é virar, virou de novo. Potencial de ataque dessa menina é impressionante, minando com a bola no corredor, lindo ataque da Martins. E relembrando pra você, parte de regulamento, né? Cada equipe tem a possibilidade de ter duas jogadoras estrangeiras, né? Perfeito. E a Martínez é uma delas do Praia. E a Falsetti, a outra. Exato. Grande defesa do Valinhos, grande rali, outro levantamento no toque, recepção, vem pela entrada de rede, conseguiu subir Martínez, levantamento da Claudinha, devolveu o Garay, outra devolvida. Ponto do Valinhos, grande rali, grande ponto que consegue a equipe da casa. Que ponto inteligente da Barça, ó. Surpreendeu todo mundo do Praia Clube. Brida Noite, camisa de número 5 por enquanto, a grande pontuadora da equipe do Praia. Saque tático, mandou pra cima, o toque, aquela deixadinha. Martínez mandou, outra devolvida de graça. Tenta o ataque, recepção, vai ter que devolver, foi obrigada a Martínez. Levantamento, arma o ataque. Gabi, recepção do Praia. Vai armando a defesa, explode no bloqueio. Outra vez subiu, Martínez deixou. Pro outro lado, Camila levanta, pro lado esquerdo, um passo. Em cima do bloqueio, a bola sai, o ponto. Grande ponto do Valinhos. Três pontos de diferença, agora vai diminuindo. Carol. Hum, que erro, que erro da Laís. Pra dar mais um ponto pro Praia Clube. A Laís ficou em dúvida se a bola tava dentro ou fora. Carol tem tido passagens excelentes pelo saque. Mandou em cima da Laís. Já tem toque. Largadinha. Outro toque. Agora a chance do Praia. O ataque, a bola explode, devolve. Em cima da Líbero. Subiu Vivian. Boa defesa do Praia. Deixa a diga. Pro grande ponto que consegue. O Praia no contra-ataque. 11x10. Vamos ver. Um grande rally, né? Foi um grande rally, mas um grande rally. A bola devolve, vai pra um lado, vai pro outro. Falcet, outra vez, vai se mantendo no saque. Outro levantamento. Mariana explode no bloqueio. Ponto de bloqueio do Praia. Subiu muito bem a Braylon Martinez e a Valeuska. As duas juntas. Marcadíssimo o ataque de Valinhos pela equipe do Dente e o Praia Clube. As três bloqueadoras juntinhas ali. Vivian vem pro saque. Valinhos. Outro saque tático. Boa recepção da Pridaroite. Defesa. Levanta de manchete. Darote explodindo no bloqueio. Outra recepção. Toque a bola. Chutada pela Basso. Outra recepção. Vem Valeuska. Grande defesa. Grande recepção. Outro rally. Vem pra cima do bloqueio. Valeuska. Mandou pra fora. E ponto do Valinhos. Bem explorado agora o contra-ataque. Vantagem que tem o Dente e o Praia Clube. Claudinha. Em cima da Basso. O toque. Subiu Camila. No bloqueio. A bola cravada em cima. Da Pridaroite outra vez. Se não é ponto de ataque, é ponto de bloqueio. Claudinha tem a chance. Quem sabe nesse saque. Quem sabe num race. Claudinha. Em cima da Líbero. Toque. No meio da rede. Ponto de bloqueio. Fecha. Primeiro jogo. Angélica deixando o primeiro ponto dela. De Superliga. E dando ponto da vitória do Praia Clube. 3, 7 a 0. Praia Clube. Dentinho. Praia Clube começando muito bem.